E aqui estamos gravando Já está a gravar Luzes ligadas Vamos lá já não está ninguém na saída Na gate Vou sair pela Pela Gate manual Aproveito e fazem Isto é um tempo ou algo não está Não deixa estar Vou fazer aqui uma visita Uma tour E não é que isto está mesmo descarregado Está pronto Já não está ninguém ali Está fechado Vamos para aqui Não sei se me conseguem ouvir Vou esperar que a gate abra Demora o seu tempo Depois Vou esperar que ela feche Vou parar aqui Achei não vê que se evitou Aproveito e não vai aqui O nosso horário aqui Particul é o meu de a augurta Achei Cê não tem pressão Achei 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 Amém. 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 Amém.